Clubinho da Onda, dicas e práticas essenciais para que as crianças cresçam saudáveis. Quando uma criança faz uma pergunta que nos coloca numa situação difícil, constrangedora e às vezes a gente não sabe direito como responder, por exemplo, se o seu filho ou sua filha de 4 anos chega para você e pergunta, mamãe, eu saí de dentro da sua barriga? Antes da gente responder, é importante a gente saber o que ela sabe sobre esse assunto. Porque se ela está fazendo essa pergunta para você, com certeza ela já conversou com algum colega, com seus coleguinhas, ou a professora falou alguma coisa na sala de aula, ou ela mesmo viu na TV, na internet. Então, sempre que uma criança fizer uma pergunta para você, você devolve a pergunta para a criança para saber primeiro o que ela sabe, para depois você responder a pergunta. Então, se a menina pergunta para você, mamãe, eu saí de dentro da sua barriga? Você falar para ela, filha, o que você acha? Você acha que você saiu de dentro da minha barriga? E aí, ela vai dizer o que ela sabe sobre isso. Então, em cima daquilo que ela sabe, que ela já conhece, você vai responder. Porque sabendo o que ela sabe, você consegue perceber o nível de maturidade que ela tem em relação àquela questão. E aí, você vai responder no nível de maturidade que ela tem. Nem mais, nem menos. Vai responder estritamente aquilo que ela perguntou. E o importante, você nunca vai mentir na hora de responder. Você pode não contar toda a verdade, mas você nunca pode mentir. Você pode até falar para ela que você não sabe, você não tem como responder. Ou responde parcialmente e o restante você não tem como responder. Mas nunca minta para o seu filho ou para a sua filha. Porque isso vai trazer consequências terríveis no seu desenvolvimento. Porque, primeiro que ele pode depois mentir para você e você não vai ter como corrigi-lo. Ou ele pode usar a mentira como estratégia nas suas relações pessoais. Então, sempre que uma criança, seu filho ou sua filha fizer uma pergunta para você, devolva a pergunta para ela. E, entendendo o que ela sabe, você responde estritamente aquilo que ela perguntou. Você ouviu Clubinho da Onda. Onda Oeste Multiplataforma.